Galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que amanhã vai ter dois vídeos além desse, viu? Que a gente vai tá aí jogando Minecraft, ou outras aquelas empresas aí Acho que, eu não sei como é que eu vou fazer Livestream Que ainda o YouTube tá mandando aí, né? E amanhã, se liga, amanhã, acho que mais... Depois de 15, eu vou fazer um daily vlog, dizendo pra... Eu vou fazer, tipo, o dia a dia, não tem? Vou mostrar minha escola, se a professora grita, eu pauso, eu paro, na hora do recreio eu volto, entendeu? Vai ser bem assim, então falou e tchau, é nóis!